Querida amiga Idália, né? Eu quero primeiro começar com essa fala, que é um enorme prazer te receber para essa entrevista, aqui no contexto da formação de facilitadores de aprendizagem do projeto DGPSUS, do IEP Hospital Sírio-Libanês. E vou me permitir contar aqui para o nosso público que a gente se conhece há quase 20 anos, né? Tive o prazer de conviver com você, né, Idália, em alguns momentos, em processos de formação, e inclusive fruto dessa nossa convivência no passado, a gente construiu um artigo, escrevemos um artigo junto sobre portfólio reflexivo, que foi muito lido pelos colegas e contribuiu muito, acredito. E a Idália é muito conhecida no Brasil, né, gente? Eu tenho divulgado muitos trabalhos da professora Idália e muitos de vocês. Mas deixa eu apresentar, então, a nossa entrevistada. A professora Idália é professora aposentada do Departamento de Educação da Universidade de Aveiro, que fica na linda cidade de Aveiro, e permita dizer que é conhecida também como a Veneza Portuguesa. E, atualmente, ela está ligada ao Centro de Investigação da Universidade de Aveiro. Você gostaria de falar algumas palavras antes da gente começar a entrevista, Idália? Só dizer do meu prazer imenso de nos reencontrarmos, de poder confirmar como aquele nosso artigo de há 20 anos teve uma repercussão muito forte, não apenas na área da saúde, mas também nos profissionais da educação com quem em muitas outras universidades fui trabalhando. E dizer do meu espanto, como lhe disse há pouco na mensagem de mail, como é possível que uma ideia permaneça em debate, em reflexão e com um interesse durante tanto tempo. E eu só posso justificar isto, Roseli, pela importância da própria ideia, que ela deve ter qualquer coisa de singular e de novo para permanecer no tempo, porque há ideias assim, atravessam séculos. A nossa só, para já nem é nossa, mas no momento em que nós nos apropriamos do conceito e começamos a trabalhá-lo, torna-se um pouco nossa e são apenas duas décadas. Mas à escala, duas décadas, na nossa relação entre Portugal e Brasil e de uma primeira passagem e do encontro consigo na Faculdade de Educação de Marília, parece-me extraordinário e penso que a nossa entrevista, o que poderá ser mesmo, esta nossa conversa mais do que entrevista, é tentarmos perceber porque é que esta ideia continua, persiste, o que é que ela terá para nos fazer reencontrar tantos anos depois ainda interessadas e motivadas no seu aprofundamento. E a outra coisa que eu gostaria de dizer era um cumprimento muito vivo aos colegas formadores a quem esta nossa conversa se dirige, esperando pelo menos que ela sirva de detonador, de motivação, que alguma coisa na nossa conversa acende a luz da curiosidade para depois sim nos documentos que estão escritos e divulgados possam encontrar o aprofundamento conceptual mais rigoroso daquilo que aqui é apenas a little smell, um cheirinho do conceito e das suas implicações e realmente o que é que ele traz de novo para o nosso papel como formadores e não apenas como formadores, como formadores e como pessoas, porque como a Roseli se lembra, quando estávamos a preparar o artigo que eu tinha publicado um livro recentemente em que uma colega exatamente de uma universidade do Brasil também fez um relato de experiência e a grande novidade que ela trouxe é que tendo começado com o seu portfólio na faculdade de educação, passados já alguns meses a mãe dela já estava a fazer o portfólio para os netos e o namorado dela estava a fazer um portfólio contando da reflexão que ia sendo feita do seu encontro, dos seus projetos de vida, do seu namoro e do seu relacionamento e foi isso que me tornou muito claro que o portfólio não é apenas uma questão profissional e talvez seja aí que resida a sua novidade Beijinhos a todos os colegas que estão dispostos a ouvir a nossa conversa Então, pegando esse gancho, Idália, você sempre esteve envolvida em processos formativos, sua vida toda de formadora e você trabalha numa perspectiva justamente nisso que você está falando que não é do desenvolvimento exclusivamente profissional tecnicista mas você traz toda uma perspectiva do desenvolvimento pessoal e humano no seu papel como educadora, como formadora, nas propostas que você faz que está inscrito num paradigma da reflexividade quando você traz esse argumento assim, quer dizer, por que resiste e nós estamos ainda discutindo? Então, queria até levantar esse ponto que a gente sai do ensino ainda estamos em muitos lugares no ensino muito tecnicista e o portfólio, como você traz, numa dimensão reflexiva e essa tenho percebido que tem sido a nossa luta para a construção do portfólio eu aprendi com você muito nos primeiros momentos que o portfólio reflexivo é o primo e irmão do diário de bordo mas muitos ainda a gente utiliza o portfólio mas mais com o diário pela dificuldade de se inserir nesse paradigma da reflexividade e você tem colocado a questão reflexiva, ecológica, crítica e você disse até num texto recente que você acabou de publicar que a gente tem que fazer um exercício do knowing in action saber em ação então, pegando esse gancho, por que persiste ainda a discussão do portfólio queria saber se você acha que esse caráter reflexivo é o que a gente tem tentado buscar com tanta força e tentado construir essa possibilidade Sim, Roseli, é isso mesmo já nesses tempos longínquos de Marília eu queria muito fazer a diferença porque o movimento, o portfólio movement não nasce espontaneamente agora vamos fazer uma coisa diferente não, o próprio conceito tem os seus antecedentes quer teoricamente, quer na prática há muito tempo como forma de sistematizar sobretudo os conteúdos de aprendizagem seja qual for a área de especialidade onde cada um de nós trabalha ou seja qual for a área profissional em que cada um de nós trabalha era muito evidente que era importante ter algum instrumento que fosse recoletando sobretudo os conteúdos para lhe estabelecer alguma conexão entre si e sobretudo para os salvaguardar de esquecimento e portanto o diário de Bordo tinha esse caráter recoletor era um somatório de instrumentos soltos de vivências de artigos provavelmente separado em pequenas pastas uns que diziam respeito à área científica outro que dizia respeito aos seus destinatários outro que dizia respeito aos acréscimos que as próprias pessoas em seus contextos podiam trazer mas na verdade faltava-lhe qualquer coisa que transformasse esse conjunto de elementos soltos numa estrutura coerente que lhe produzisse não o conteúdo separadamente mas a lógica o sentido e o significado pelo qual aqueles elementos faziam parte do conteúdo e verificou-se isto no início da década de 80 verificou-se que esse fio condutor essa lógica essa procura não existia existiria provavelmente oculto na cabeça de quem fazia essa recoleção mas não havia oportunidade de explicitar de lhe dar voz e portanto tratava-se de um instrumento de difícil uso por não haver espaço de troca e de partilha e não havendo espaço de troca e de partilha não havia espaço para a ajuda para a reconstrução para o efeito multiplicador para a descoberta da pequenina falha para que ela pudesse ser corrigida em tempo útil a tempo e também não havia tempo para felicitar o outro pelas conquistas que esses instrumentos essas leituras esses contactos com outros lhe iam fazendo acontecer ou seja nem havia espaço para a reflexão conjunta que permitisse uma palavra atenta e cuidativa de reconstrução continuada e também não não havia lugar para o regozijo para a festa para o entusiasmo pelas aprendizagens que iam sendo reformuladas esta constatação fez-se sobretudo a propósito do início de de uma fase intensa de investigação em ciências sociais e humanas em que sobretudo os estudos da psicologia nos vieram elucidar acerca da importância da relação entre professor e aluno ou entre profissional de saúde e paciente de maneira a podermos ter uma uma leitura desse espaço de interação desse espaço do meio que se tece na comunicação para podermos usar esse espaço para aquelas duas finalidades para nos cuidarmos mutuamente para nos ajudarmos mutuamente independentemente na educação da área de especialidade que estamos a ensinar e a fazer aprender física música ciência filosofia e no campo da saúde independentemente da área de especialidade e do nível de atuação de cada profissional na sua relação com a pessoa que sofre e foi aí que a Universidade de Aveiro pelas mãos da professora Isabel Alarcão que também conhece abriu um mestrado em supervisão e não o abriu apenas a profissionais de educação abriu também a profissionais de saúde o que foi Roseli e amigos que estão a ouvir-nos de um impacto absolutamente maravilhoso porque o que era suposto na abertura do mestrado e na sua frequência é que nós profissionais de educação tivéssemos algo a dar aos profissionais de saúde no sentido de acrescentar às suas competências científicas e técnicas da sua exclusiva competência e formação um enredo de desenvolvimento humano que as transformasse não em técnicas como a Roseli dizia há pouco de caráter tecnicista de aplicação cega num processo reflexivo de esta pessoa precisa desta técnica mas ela não pode ser usada do mesmo modo em diferentes pessoas e foi aí que o paradigma se inverteu em vez de sermos nós professores formadores na nossa universidade a dizer bem mas o desenvolvimento humano tem esta competência de que os colegas da saúde nos vieram à universidade dar um elemento que foi altamente transformador nas nossas concepções e mais tarde nas nossas práticas diziam-nos então estes profissionais a partir do seu conhecimento experiencial e portanto de matriz fortemente empírica e vivencial que estavam a tentar nas suas instituições fazer uma mudança de paradigma que se tratava exatamente da descentração da ação sobre a patologia A ou a patologia B ou seja sobre a doença para uma centração na pessoa doente e isto teve um foi também há mais de 20 anos e teve uma influência extraordinária na reconceptualização de todos não apenas dos conteúdos mas na visão e no paradigma estratégico estratégico de abordagem das questões e das finalidades da nossa ação nós inferimos de imediato porque se tornou óbvio que também nós professores deveríamos sair de um paradigma centrado no conhecimento física ciências música arte fosse o que fosse para uma centração no aluno que aprende até porque a investigação educacional nos estava a dizer com muita clareza que não bastava o professor ensinar para que todos os alunos aprendessem porque se não não haveria reprovações os alunos aprenderiam todos a partir do momento em que o professor dá a sua lição o que isto nos veio desocultar é que há circunstâncias nos contextos nas culturas nas linguagens nas infâncias e nas adolescências que são determinantes de cada circunstância e da possibilidade de uns aprenderem e outros não e foi aí Roseli como se lembra que nós conversámos na altura e a Roseli adiantou agora que com Brofano Brenner que publicou o seu livro em 1979 a ecologia do desenvolvimento humano que nós nos debruçámos fazendo investigação sobre a importância dos contextos e como eles são determinantes na possibilidade ou não na facilitação ou não de que alguns alunos aprendem com uma facilidade enorme rodeados que estão de uma cultura inicial de um ambiente de um conjunto de recursos humanos e outros que lhes facilitam essa apropriação de uma informação que está disponível e outros tão tão eu nem tenho palavras para dizer porque passei a estar tão atenta a esses alunos tão 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 pobres na sua vivência tão tão desmunidos tão que realmente o que resultou dessa experiência sobretudo em mim no mestrado de supervisão e depois na minha tese de doutoramento e e afinal em todos os livros que publiquei a partir disso é que nem professores nem profissionais de saúde podem continuar presos sem deixar de estar não podem deixar deixar-se presos exclusivamente às matérias de especialidade em que fazem as suas interações profissionais mas uns e outros têm que estar atentos às pessoas com quem interagem quer seja para as fazer aprender quer seja para as implicar nos seus processos de motivação para a procura de uma vida mais saudável para a resolução dos problemas que as diferentes patologias lhe trazem e portanto como dizia um famosíssimo médico e ilustre português João de Lobo Antunes o que esta interação entre profissionais de saúde e profissionais de educação nos fez pensar na Universidade de Aveiro é que uma e outra das profissões e ele usa uma expressão latina lindíssima humana cosa es a expressão latina humana cosa es é a essência de um conhecimento novo de uma revelação que nos diz então se nós estamos a trabalhar com a condição humana numa e noutra profissão nós não podemos continuar com as mesmas estratégias os mesmos instrumentos que usamos até agora nós temos de descobrir algo em que seja possível e nós também falámos sobre isso há 20 anos corporizar e dar visibilidade a uma dimensão que Lemoyne e Edgar Morin cunharam como Troisier-Manclu o terceiro incluído e o que é este terceiro incluído nós temos o sujeito A que é um formador e o sujeito B CD N que é ou o conjunto de alunos ou o conjunto de formandos e o que Morin e Lemoyne nos vêm dizer é que apesar destes dois elementos do sistema serem objetivos terem nome serem identificáveis na sua vivência e na sua existência o elemento mais importante é exatamente a relação imaterial que emerge quando eles interagem um com o outro através das suas falas através dos seus olhares através da fala escrita ou da fala dita e essa imaterialidade que não existe antes de acontecer vai determinar a qualidade daquilo que conjuntamente se constrói e chegamos finalmente à ideia de portfólio como é que nós podemos dar visibilidade a esta interação e nessa interação dar oportunidade ao formador e ao formando ao aluno e ao professor dando-lhe uma forma escrita e então Dália nisso que você está colocando não é só o aluno que vai se transformando o educador se transforma em processo junto com o aluno nesses princípios nesse caráter que você está trazendo inclusive da reflexidade da pessoalidade Exatamente Roseli o exemplo que eu usei do mestrado de supervisão aberto em Aveiro há mais de duas décadas e essa oportunidade de troca e de partilha mostrou à sociedade como quando os sistemas funcionam interativamente o impacto o impacto é em todos os elementos do sistema anula-se ela não desaparece mas perde valor a relação e a arquizada vertical de que o professor é que sabe de que o profissional de saúde é que detém os saberes para uma nova perspectiva que nos diz atenção que o formando sabe muito que o aluno também sabe e que muitas vezes o paciente tem em si a chave para a sua própria para ajudar à sua própria recuperação através através enfim da motivação do entusiasmo da esperança da crença que é possível e que nós todos sabemos como são hoje em dia reconhecidos cientificamente como elementos importantes na ajuda terapêutica enfim na resolução dos problemas portanto sim quando nós consideramos um sistema dinâmico as consequências são é o princípio da recursividade atuando-se o que acontece com o aluno repercute no professor através da interação que se estabelece o que um médico diz a um doente leva nas próprias palavras um acréscimo como refere Bactin também um acréscimo de informação que pode ter dois efeitos motivador esperançoso que dá alento que dá ânimo no sentido latino do ânima do vamos para a frente ou então pode ser um conjunto de palavras técnicas mas frias que terão o seu efeito mas não estão potenciadas pela implicação do sujeito e Dália você dizendo esses exemplos da saúde que a gente vem aqui no Brasil fazendo um movimento há bastante tempo desde a reforma sanitária essa questão de olhar para a pessoa para o doente e não para a doença nós também estamos falando numa mudança de paradigma do cuidado e numa mudança de paradigma da educação e durante sua fala você disse algumas alguns princípios da utilização do portfólio que um deles foi o caráter da pessoalidade que a gente estava conversando de reconhecer a pessoa eu queria que você falasse um pouco dos outros princípios desses caráteres que você tem denominado como características ou princípios implicados no uso do portfólio sim, sim isso mesmo Rosalie mas então era importante para os nossos amigos que poderão mais tarde participar desta nossa conversa no seu diálogo interior obviamente sintetizar o que é esta mudança de paradigma que é uma mudança conceptual corresponde a uma mudança metodológica procedimental que é elaborar um portfólio e o que é então dentro deste novo paradigma um portfólio é uma coisa muito simples é uma narrativa que se vai constituindo sobre as próprias vivências da situação da ecologia da situação que está a ser vivida narrativas simples e curtas que dizem respeito à prática mas que acrescentam ao fator descritivo do que aconteceu uma reflexão sobre esse acontecer e essa reflexão tem normalmente duas implicações o que aconteceu e foi bom porque estava correto e que é uma fonte de alegria e de entusiasmo e de motivação mas também o que aconteceu e que não foi assim tão bom o pequeno esquecimento o pequeno erro que é absolutamente comum mas que não tem que ser olhado como no paradigma anterior para ser punido a falha o erro a omissão tem que ser entendido no portfólio como oportunidade oportunidade para tomar consciência não apenas de como foi pela narrativa mas como poderia ser pelos referenciais e pela presença do seu orientador do seu professor ou do seu formador o que significa dar feedback ali em tempo útil para que aquele erro entre aspas possa ser considerado como uma ferramenta útil para não voltar a repetir-se ou pelo menos que se voltar a repetir-se seja com um grau de consciencialização maior que não seja tão grave tão repetido num processo de desenvolvimento progressivo por esta por esta dupla face por um lado a consciência forte de tudo que aquilo que nos empower que nos dá poder porque sabemos que estamos a trabalhar para nós para o outro e para o bem comum sem medo nenhum de por vezes dizer errei gostava de ter ajuda para saber como como fazer melhor um portfólio tem portanto esta dinâmica reflexiva com um caráter de feedback contínuo e mais do que do que contínuo oportuno em tempo útil porque se nós guardamos o final do semestre para avaliar os erros e puni-los então nós perdemos toda a trajetória em oportunidade de crescimento de cuidado e de afeto para o processo de desenvolvimento do outro daí desta razão surgem três princípios os primeiros três e eles não têm nenhuma possibilidade de ser ordenados numa hierarquia porque eles são uma rede de imbricação de implicações e sim o primeiro princípio e este primeiro repito não lhe dá nenhum caráter especial porque todos os outros são igualmente essenciais mas a questão básica que ele inserça é efetivamente o cuidado com a pessoa que o aluno ou o paciente são ou o cuidado com a pessoa que a nossa sobrinha é que o meu marido é que o meu namorado é o cuidado com a pessoa que o meu aluno é e este cuidar da pessoa vem do tal paradigma de há 20 anos quando os profissionais de saúde nos disseram estamos a sair de um paradigma de um paradigma não me lembro do nome do paradigma tecnicista para um paradigma cuidativo ah de um paradigma terapêutico ou clínico já não me lembro bem do termo para um paradigma cuidativo e portanto a palavra cuidar extrapola os campos profissionais a partir daí eu fui muito mais cuidadosa na construção da interação com o Jorge meu marido eu as minhas palavras passaram a ser mais mais ternas mais doces mais cuidativas mais solidárias passei a ter isso com a nossa filha com a minha mãe com os meus pais com os meus amigos ou seja com os meus alunos ou seja afinal quem mudou fui eu em primeiro lugar para depois na interação que estabeleço com os outros haja ou não documento escrito o princípio estar lá o segundo princípio é a necessidade de tomarmos consciência do que está bem e do que está menos bem porque Roseli a maior parte das vezes quando nós erramos é na perfeita convicção de que estamos a fazer bem nós não sabemos que estamos a errar e portanto não podemos ser penalizados por errar mas podemos encontrar estratégias para que essa consciência aconteça e qual é a estratégia é romper e entrar lá dentro dessa concepção fazer-lhe um espelho para dizer olha pode ser assim mas também pode ser de outro modo já leste este artigo já foste ao terreno ver como as coisas acontecem e portanto pela ação de formação em espelho a all of mirrors a que Donald Sean se refere tão bem as nossas concepções espelham-se e dizem ah afinal pode ser de outra maneira e ao romper esse fechamento nos nossos convencimentos nós estamos a abrir hipóteses para agir e pensar de outro modo e como é que eu chamei a este princípio o efeito multiplicador da diversidade se nós não formos confrontados com outros modos de pensar e com outros modos de fazer então nós estaremos sempre fechadinhos e aconchegados dentro do nosso nós nunca teremos oportunidade de reformular o nosso próprio pensamento e desse ponto de vista de nos desenvolvermos daí os modelos e todas as estratégias em todos os campos de trabalho e não só na educação de utilizar as multinarrativas a observação cooperante a construção de múltiplos pontos de vista ou seja a diversidade e a diferença não como marcas negativas mas ambas com o potencial de enriquecimento absolutamente extraordinário exatamente porque são iluminadoras de um campo que em si estava fechado isolado do mundo portanto sim pessoalidade consciencialização efeito multiplicador daí que na estratégia portfólio nós tínhamos evoluído bastante trazendo para o portfólio e para a interação para a narrativa que vai sendo contada não apenas o formador e o formando mas autores de referência o portfólio pode receber artigos que sobre o mesmo tema apresentam uma diversidade de opiniões pode incluir vídeos de coisas que nós vimos e que nos trazem outro modo de olhar pode trazer fotos ou canções ou pinturas vindas de todos os campos que são elucidativos de outros pontos de vista pode trazer entrevistas a outras pessoas que nos relatam e abrem a possibilidade de fazer de outro modo e portanto o portfólio de repente fica um manancial de informação cujo autor criticamente se vai apropriar daqueles que fizerem das informações que fizerem mais sentido para o seu momento para o seu modo de ver o mundo para o seu para a sua circunstância pessoal um outro princípio que nós já fizemos referência há pouco mas não lhe demos o nome é sim o princípio da contextualização que fazer com esta circunstância e cada circunstância é nova em cada momento mesmo quando nós pensamos que estamos a tratar com o mesmo doente ou com o mesmo aluno só porque foi ontem e hoje é hoje formador e aluno já são outros e portanto não se trata apenas de uma reflexão passo plionasmo reflexiva mas uma reflexão ecológica ou seja cuja lógica se pergunta a cada momento e agora com esta circunstância o que é que eu vou fazer e a resposta é sempre vou olhar para é o problem solving isto leva-nos ao outro princípio que é o princípio de inacabamento um portfólio nunca se encerra nos portfólios que eu fazia com os meus alunos obrigava que no fim deixassem sempre três ou quatro ou cinco folhas em branco como sinal de que tudo haveria ainda para escrever de acordo com os rumos que as suas vidas fossem tomar ou seja e partimos aí de Paulo Freire todos os processos humanos são processos inconclusos para usar a sua própria terminologia há portanto um princípio de inacabamento em todos nós e em todos os nossos atos que pedem o um outro princípio com que normalmente eu caracterizo a estratégia portfólio que é o da continuidade da formação se eu não me sinto concluída aqui em Portugal nós temos uma expressão muito curiosa e jocosa quando queremos dizer que alguém enfim já não está assim tão bem como deveria estar quando falamos de alguém que encontramos e dizemos opa encontrei a Joana está tão acabada eu não sei se vocês usam isso usamos usamos ora literalmente dizer que estava acabado era uma coisa estupenda a coisa tinha chegado estava pronta não é mas não a língua própria nos ensina que estar acabado não é coisa boa então se nós aceitamos esta nossa dimensão de inacabamento o que isto nos pede é continuidade da formação então estamos abertos para refazer as nossas concepções e desse modo ir refazendo as nossas práticas tornando-nos sim tornando-nos sim Roseli pessoas mais mais solidárias menos avaliativas e mais compreensivas mais atentas ao outro e a nós mesmos e portanto seja qual for a nossa idade no bilhete de identidade não pensarmos a fazer uma entrevista sobre portfólios ao fim de 30 anos a trabalhar com eles não faz sentido não faz sentido exatamente porque nunca deixará de fazer sentido pensarmos nos modos como nos podemos ajudar mutuamente interessante Dália eu queria chamar a atenção de uma coisa que você colocou quando você explica as possibilidades de construir portfólio e o que você traz para dentro do portfólio eu lembro de um livro que eu acho que algumas orientandas suas escreveu que o portfólio traz gente dentro uma coisa assim do título sim o título do livro é esse a certa altura era tão extraordinária e tão surpreendente e tão bela porque não é só apenas enfim não é uma narrativa literária é uma narrativa ética de interajuda de co-construção de partilha que requer muita intimidade e muita pureza nessa nessa relação que os relatos que me chegavam nos portfólios dos meus alunos me deslumbravam em absoluto e então eu não resisti a pedir-lhes que publicássemos um livro com as suas narrativas alguns do Brasil lembra-se do artigo da Viviana de Marília sim e um dos 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 artigos era de um colega de um colega e da sua orientadora da Universidade de Évora que me pediam para o título do seu artigo ser os portfólios reflexivos trazem gente dentro porque a importância que eles tinham reconhecido na Universidade de Évora onde eu tinha ido fazer uma série de conferências no sentido de despertar a curiosidade e o conhecimento sobre a estratégia tinha sido tão grande que eles achavam que a coisa mais importante nem era a área em que o conhecimento da área em que aquela narrativa estava feita mas sim a importância que os destinatários tinham atribuído à própria estratégia no seu desenvolvimento como pessoas e contava o João que pedia autorização para o título porque ele se devia a uma ida do José Saramago como sabe um escritor nosso prémio Nobel de literatura que tinha ido uma vez à apresentação de um dos livros seus e que o livro que o Saramago tinha escrito tinha uma cinta de papel à volta para o fechar para ele não ser aberto e que a cinta dizia cuidado este livro traz gente dentro portanto o que é que o Saramago queria dizer queria alertar o leitor para uma dimensão de atenção às personagens porque de facto aquelas personagens embora aparecendo fictícias eram na sua eram o signo da condição humana para sermos atentos e então dizia o João da Universidade de Évora que era exatamente isso que o Saramago dizia do livro que ele sentia dos portfólios que mais do que nunca um portfólio traz gente dentro a gente que interagiu naquela construção da meta narrativa Roseli e eu achei isto tão lindo tão lindo tão poderoso que contactei com os colegas de Évora e disse vocês vão me desculpar mas agora sou eu que vos estou a pedir para arranjarem outro título para o vosso capítulo porque eu quero esse para título do livro e então sim o livro está publicado pela Porto Editora chama-se os portfólios reflexivos abrir parênteses também trazem gente dentro e porque é que o também está aí entre parênteses porque nós estamos a reproduzir uma frase que é de Saramago ele disse isso relativamente aos livros nós quisemos dizer ao próprio Saramago e aos seus leitores que os portfólios trazem especialmente gente dentro de maneira que sim é um livro que está esgotado já há muito muito tempo eu tenho ele e pronto é essa dimensão de humanidade talvez talvez por isto talvez por isto este novo paradigma ao qual corresponde esta nova estratégia de dar visibilidade à interação e ao terceiro incluído o grande denominador comum seja um princípio seja um princípio de humanismo de humanidade de cuidado e de atenção ao outro no sentido de juntos construirmos um mundo mais humano mais solidário mais fraterno mais pacífico eu acho que aí a gente encontra um outro elemento porque que a gente continua falando do portfólio porque nós precisamos cuidar das pessoas nós precisamos melhorar esse mundo tão complicado que a gente tem vivido em momentos de crise de doença de política então cada vez fica mais forte essa discussão da gente melhorar as relações e o portfólio é uma oportunidade de melhorar também as relações entre o professor o aluno entre o formador e o formando claro que dá muito muito trabalho diga diga claro que não é uma estratégia fácil é uma estratégia que exige de uns e de outros uma pequena reflexão sistemática tem que ser sistemática para apanhar esse fio de tempo onde a interação está a ser entendida como oportunidade de mútua formação e de mútua desenvolvimento mas os resultados que se obtêm no final são de tal modo compensadores que nós o que procuramos então foi encontrar estratégias complementares para minimizar esse trabalho de reflexão continuada sem perder a sua essência e uma das estratégias que nós usamos e usamos muito a Universidade de Aveiro ainda trabalha intensamente com isso foi abrir o portfólio à possibilidade de cada formando que o vai escrevendo Connelly e Clandinino dizem quem narra narra-se a si próprio e portanto a si próprio e portanto à medida que cada autor se vai narrando narrando as suas vivências ele deve fazê-lo pela interação conjunta com o seu supervisor mas também com um amigo crítico a critical friendship a critical friend e o que é que significa a critical friend é alguém que estando ao seu mesmo nível na horizontalidade de ser aluno ou não percebe as coisas do mesmo ponto de vista não tem uma intenção avaliativa e portanto não faz medo e sobre o mesmo episódio o mesmo acontecimento que é narrado emite a sua opinião fazendo aquilo que Bactin refere como um acréscimo de visão não é? e isso enriquece muito o portfólio e alivia muito o trabalho de dar feedback do supervisor ou do formador isto tudo para finalizar este ponto se quiser é que o princípio inalienável na construção do portfólio é autoimplicação ou seja ninguém faz um portfólio na vez de ninguém cada um é a oportunidade de cada um ter vez e ter voz como dizia Sampaio da Nóvoa dar-lhe a oportunidade de quando quiser e como quiser utilizando recursos linguísticos que melhor encontrar para expressar a sua ideia manifestar a sua opinião e esperar que alguém lhe faça espelho dessa opinião e ao sentir que a sua opinião é acolhida a sua identidade reformula-se porque ele reconhece como um entre outros e o sentido de presença é de pertença e de presença são pilares fundamentais da identidade eu sou porque pertenço e alguém me reconhece portanto como também dizia Paulo Freire ninguém educa ninguém nós educamos mutuamente mediados pelo mundo pela vivência pela experiência o mundo é o mediador ora o mundo são as experiências que nós nos relatamos mutuamente é esse mundo e é na análise reflexiva desse mundo que um olhar diversificado e múltiplo nos pode ajudar a encontrar caminhos mais abertos mais pacíficos mais solidários e a construir sociedades mais fraternas e mais humanas um mundo onde todos possamos viver melhor faltava-nos portanto o princípio da auto implicação sim muito bem Dália infelizmente acho que a gente já cumpriu nossa conversa nosso tempo é maravilhoso conversar com você eu ficaria aqui mais uma hora mas essa entrevista a gente sabe que para quem está assistindo se for muito longa também vai cansar um pouco exatamente claro eu avisei muito isso não foi Roseli eu estava a dizer Roseli ninguém vai ter interesse em estar a ouvir mas com certeza Idália sim porque você fala de uma forma encantadora apaixonada pelo que você acredita pelo que você faz você é uma pessoa encantadora então ouvir essa entrevista eu vou querer ouvir várias vezes porque é muito gostoso aprender e ouvir você Idália estou muito grata obrigada Roseli quando passar então a entrevista depois quero saber se não acharam que foi uma seca os seus os seus formandos vou perguntar vou perguntar e te dou o feedback com certeza obrigada uma vez mais Roseli foi um prazer reencontrar-me e beijinhos para todos os seus formandos e amigos e nossos amigos beijinhos Roseli vamos continuar nos encontrando esse ano já nos encontramos algumas vezes isso é um bom sinal Idália querida amiga muito obrigada obrigada Roseli um abraço adeus e vamos lá vamos lá